É isso aí galera, fazendo aqui o suporte aqui para o capacete, virar aquele antigo que está aqui amarrado, borracha E aí, está aqui prontinha, galera, no jeitinho hein, ó, muito importante isso aqui galera, ó Enganchei aqui no parafuso, está vendo esse daqui de cima, e enganchei aqui ó, porque se cair, a câmera se desgrudar isso aqui, ela fica pendurada, entendeu? Fica pendurada, ela não cai no chão, tem muita gente que já perdeu câmera por isso, entendeu? Então é muito importante, está aqui, aí você, ah, mas tem que tirar, toda vez tem que tirar, que tirar a câmera tem que tirar daqui, sim Mas aí é uma garantia né, é uma garantia que sua câmera está segura, entendeu? Quando estiver andando, que da hora, ficou muito bonita Olha só pessoal, ó, ó, isso se chama fita 3M, na realidade não é a marca 3M, é o que veio na câmera Olha, ó, descolou, caiu, certo? Não sei como isso aconteceu Mas está aí, ficou tipo uma película Caiu, vamos tentar colar de novo para ver se segura, mas O que salvou, ó, olha o que salvou Como eu falei para vocês, olha o que salvou O que salvou foi justamente esse araminho aqui, ó Você não pode deixar de pendurar no capacete e na câmera, porque pode acontecer isso também Entendeu? Vamos colar de volta aqui para ver, tirar essa película aqui Talvez seja uma película que ficou e eu esqueci Ó, mas a cola já se foi, ó Não tem cola, então A película da própria Entendeu? Da própria fita Dupla face Não suportou o peso Da câmera, certo? Então Qual é a próxima ideia? Furar o capacete É a próxima ideia que a gente tem para fazer Fura aqui, fura o capacete, bota um parafuso Já era, beleza? Vou resolver e depois mostro a vocês Olha só pessoal, o que eu fiz Está vendo esse parafuso aqui? Ele é de cama Assim, de montar a cama, né? A gente bota ele por dentro E no outro lado a gente coloca isso aqui e segura a madeira da cama, né? Para não desmontar Isso aqui é de cama de criança O que foi que eu fiz? Cortei Parafuso desse aqui A ponta Certo? Aí quando você Ó Quando você coloca ele Numa rosca aqui Veja só O que é que eu fiz? Olha Então eu coloquei um desse Tá difícil aqui, tá mexendo demais Mas ó Pronto, focou Tá vendo aqui? Aqui é a ponta do parafuso E aqui Aqui fica Essa parte daqui de trás Certo? Serrei bem aqui Ó E aí quando chega no final aqui Ele não Ele não ultrapassa Você coloca Qualquer coisa aqui Qualquer porca aqui Qualquer rosca Vamos supor que Esse aqui tem uma porca Esse daqui já não tem Esse suporte Vem dois suportezinhos de botar a câmera Vem esse E vem esse Que é do mesmo Só que esse de cima Ele tem uma rosca E esse daqui não tem Certo? Aí eu fiz o que? Bom Já que esse outro tem a rosca Eu vou ver se essa rosca dá para esse parafuso Aí eu vi que deu certinho Certo? Aí eu rosqueei Testei para ver Se ele ultrapassava esse limite Ele não ultrapassa Você coloca aqui Cadê? Ó Chega aqui no final Ele não roda mais Aí eu disse Bom Se a rosca Desse suportezinho Fizer o que essa porca aqui está fazendo Então vai dar para colocar De boa E não vai soltar Ou seja Ele não vai ultrapassar desse ponto Foi o que eu fiz Eu vou tirar agora aqui A câmera aqui Para você ver A ponta do parafuso Certo? Deixa eu Tirar aqui para você ver Pronto Tirei Olha aqui O parafuso Onde eu cerrei Está vendo agora aqui Pronto Aqui Aqui é a Cabeça do parafuso Onde eu cerrei No final da rosca Então ele não ultrapassa Esse ponto Aqui ele não sai Ele não Ele Ele roda Mas ele roda o parafuso todo Ele não sai Ele não vai voar Ele não vai soltar Ele não ultrapassa Esse ponto aqui Veja que aqui tem uma rosquinha Uma roelinha Essa roelinha É a rosca Do Do suportezinho Então o que é que eu fiz? Por que? Tem que ser Desse jeito aqui Se você colocar uma porquinha aqui em cima Ou a cabecinha de um parafuso Não entra o suporte Vou mostrar aqui O suporte da câmera aqui Está vendo? Ela tem Essa listazinha aqui E aí Ela tem que passar por aqui Esse meinho aqui Tem que estar vago Aí eu vou colocar aqui Para vocês verem Se não tiver isso aí Não entra Certo? Eu coloquei Coloquei com o parafuso aqui A cabecinha no parafuso aqui Na porca E não entra Mas aqui desse jeito entra Olha Vou botar para você ver Olha Entrou Está vendo? Olha Encaixou Está vendo aí? Aí fica certinho Aí Aí você pergunta E roda Olha galera Se você fizer muita força Roda Aqui em cima É mais leve um pouquinho Mas ela fica encaixada certinho Aqui é Ele não vai rodar Não vai ficar vibrando Sua cabeça para ele rodar Entendeu? Nem o vento Muito forte Não vai fazer vibrar Aqui olha Só se fizer muita força Aí você aperta mais aqui Parafuso Botei duas porquinhas Fica mais seguro Vou dar uma contra porca No caso E aí Deu certo aqui Entendeu? Vamos ver se vai segurar E não esquecer de botar a travinha De segurança Que é esse fio aqui Você bota no capacete E bota na câmera Se soltar aqui de novo Se esse negócio aqui não aguentar E soltar A câmera vai ficar segura De todo jeito Pendurada No capacete Certo? É isso aí Agora vamos ver se vai Se vai segurar Beleza? Depois que a gente estiver andando em moto Nós vamos saber E é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Logo logo a gente está aí Com a nossa E-Randezinha Que está ali Logo logo rodando Por essas estradas aí Filmando para vocês É isso aí Eu espero que agora Dê certo a câmera ali E a gente consiga Transportar ela E filmar com segurança Beleza? Se você gostou Deixe seu like E até o próximo vídeo Fui! Trocar a língua sempre Por as vezes Ela falou que nunca mais começa Agora E aí Tchau E aí E aí E aí